Ai, meu povo! Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam mesmo com o Estadiman, graças a Deus. Hoje eu vim aqui fazer uma reação do vídeo da minha podóloga... Da minha podóloga, né? Da podóloga da minha amiga Nájel... Nájel não, Neigel, é Neigel porque eu sempre falo Nájel, eu sempre fico me confundindo, gente. E, enfim, ela postou um vídeo, né? Eu pedi pra vocês falarem qual podólogo vocês gostariam que eu reagisse aos vídeos e quem ganhou lá na votação no Instagram foi esse vídeo daqui da podóloga Nájel e eu vou mostrar pra vocês... Nájel sempre tô me enrolando no nome. Ai, eu vou mostrar pra vocês... Nájel, pronto, Nájel. Ai, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo agora em primeira mão e eu quero assistir junto com vocês esse vídeo. Bora ver? Bora ver comigo, minha gente. Bora ver que eu tô já tô ansiosa. Ah, mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo que é muito importante. Dá um joinha, bastante joinha que não vai cair o dedo de ninguém, minha gente, pra ajudar a sua próxima, né? Por favor, minha gente. Dá um joinha aí se você gostou da minha pessoa. Bora assistir o vídeo agora? Bora, vem comigo. Começou. Começou. Gente, esse vídeo é bem rapidinho, tá? Eu tô com uma unicomicose aqui. É a tua unha. Uma unicomicose, né? Então nós vamos fazer uma limpeza. Geralmente quando as pessoas vêm com unicomicose, a gente sempre tem que limpar as demais unhas antes e deixar ela por último, né? Porque senão pode contaminar as outras unhas, né? E eu sempre falo isso pra vocês. Isso é muito interessante, gente, o que ela falou. Porque às vezes você pega fungo em um dedo, né? E começa a fazer o procedimento nessa unha, vai fazer cutilagem na unha às vezes, nesse dedo que tá com micose. E vai fazer com o mesmo alicate, com a mesma espátula, com a mesma lixa, em todas as outras unhas. E o que acontece? Você acaba contaminando... Você acaba contaminando as outras unhas. Aí às vezes você fica sem entender. Porque uma unha começou com micomicose, né? Ou seja, com fungo. E depois tá passando pras outras unhas. Você não tá entendendo por que tá passando pras outras unhas. Às vezes é você mesmo que tá passando pras suas clientes. Tá bom, pessoal? Por isso que é importante você ter o... Tudo descartável, tá bom? A leixadinha é descartável, o palito é descartável. Enfim. E se a sua unha... Uma unha sua tiver com fungo, não use na mesma unha o procedimento, o material nas outras unhas. Olha só, ela tá começando a cortar aqui... A unha, né? Da cliente dela. Olha só, gente. Menino, olha pra aí. Que é tanta coisa dentro, olha. Chega, tá duro. Olha pra aí, olha, minha gente. Olha pra isso. Menino! Minha gente, isso é um fedorzinho. É um fedor, viu, minha gente? Olha. Ela tem uma paciência, gente. A Nathalie, ela tem uma paciência de desencravar. Olha como ela lembra, minha gente. Que paciência. Ela é delicada em tudo, essa mulher, minha gente. Até pra fazer o trabalho dela, ela é delicada. A voz dela é delicada. Eu queria ter esse negócio imenso, essa delicadeza, minha gente. Aí vem aqui, o povo me esculhambar aqui nos comentários. A Paula só fala gritando. A Paula não sei o quê. Gente, é porque eu sou assim, minha gente. Sabe? Eu sou meio assim. Eu percebo muito que o pessoal do Rio Grande do Sul, a negra, ela é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E o pessoal de lá, já estava no Rio Grande do Sul. E o pessoal lá é bem assim, bem, né? Bem calmo. Aqui no Norte da China, a gente é mais agitado. Terere, 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 terere. Eu acho que vocês já estão agoniadas aqui, eu falando. Olha só. Ela já desencravou a lateral dessa unha. Já estava limpando aí na lateral da unha, né? Que ela está com micomicose. Aí agora ela está cortando na lateral. Gente, vocês sabiam que a podóloga Nigel, ela faz trabalho voluntário também, assim como eu? Olha que top, né? Eu acho muito interessante isso. E eu acho maravilhoso. Sabe? Vários vídeos dela, vários não. Acho que a maioria dos vídeos dela que ela posta, ele trabalha voluntário. Ou seja, ela não cobra para fazer o procedimento de pessoas carentes que não têm condições. Aqui onde eu moro, o procedimento de fazer, por exemplo, de podologia é muito caro. Tem gente... Eu estou estudando podologia. Vocês sabem que eu estudo podologia. E assim, tem muita gente que me procura para eu fazer alguns procedimentos por não ter dinheiro para fazer nenhum podólogo. Esses dias eu até postei de um amigo meu, né? Que foi no podólogo e ele não tinha condições de se manter indo no podólogo. Quando ele sempre encravava e o podólogo era R$190,00, ele não tinha condições, gente, de ir. Então, esse trabalho voluntário que ela faz é incrível. Eu gostaria até que vocês que me seguem fossem lá seguir ela também. Tá bom? Então, se inscreve no canal dela, gente. Comenta nos vídeos dela. Esse vídeo vai estar completo lá. Além desse vídeo incrível que a gente está vendo esse trabalho dela aqui, a gente também vai ver vários outros vídeos incríveis, incríveis que tem lá no canal dela. O link do canal dela está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar para vocês, para vocês seguirem ela lá, viu? Vão lá se inscrever no canal dela. E ativem o sino. Olha só, gente, que trabalho... Olha como ficou essa unha aqui perfeita. Olha que perfeito, gente. Ela passou um produto para cuidar, né? Da micomicose. Desencravou. Nossa, ela fez muita coisa aqui. Tratou. Olha que trabalho lindo. Que delicadeza, gente. Nesse procedimento aqui. Eu me inspiro muito nela, né? Muito, muito, muito mesmo. Gente, se vocês gostam de vídeo como esse de reação, que eu estou tendo aqui agora, com o vídeo da pautologa Negel, Negel, Negel. Gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. Dá bastante joinha, bastante joinha, que não vai querer de ninguém. E se inscreve também lá no meu outro canal, viu? Eu tenho outro canal de Lava Fero, que eu fico resenhando, mostro no meu dia a dia. Então, se vocês querem me acompanhar no outro canal, vai lá me seguir também no outro canal. E me segue também no Instagram. Meu nome tá Paula Prio Oficial. Tá bom, gente? Olha, gente, é outra unha. É outra unha. Não é a mesma unha. Olha que coisa mais linda. Ficou essa unha. Top, né? Que trabalho show. Eu acho legal também que ela sempre fica conversando com os pacientes dela. E isso é muito bom. Porque eu percebo, quando a pessoa começa a conversar com o paciente, às vezes o paciente esquece até da dor. Embora os procedimentos que ela faz, a gente não vê nenhum paciente sofrendo, né? A gente não vê nenhum paciente gritando, dizendo que tá vendo nada. Ela tem uma mão... Tipo aquela mão leve, que a gente nem sente o que ela tá fazendo, sabe? Quando ela desincrave, faz tudo, a pessoa pergunta, já terminou? Nossa, eu nem senti. Muito top. Eu acho muito top isso. Olha só que perfeito, gente, essa unha. Que linda. Agora ela tá passando de negocinho aqui na unha. Um olhinho. Olha pra isso, gente, como ficou. Olha pra isso, como ficou a unha dela. Que perfeito. Agora ela vai desincravar um outro... Não, acho que é outro vídeo. Esse já é um outro vídeo de desencravamento de unha. Olha só. Bora ver. Ai, gente. A minha boca começa a se encher de água, minha. Quando vem uma coisa dessa. Ué? Minha gente... Não, não, não. Não é possível que só eu aqui fico com a boca cheia de água. Vocês também não vão ficar com a boca cheia de água. Não é possível, minha gente. Não é possível que eu sou eu. Comenta aqui nos comentários quem aqui assiste esses vídeos e fica com a boca enchendo de água que nem eu. Não sei porquê. É um fenômeno. É um fenômeno da natureza. Não é um fenômeno. E quando eu assisto essas coisas eu começo a encher de água. Deixa aqui nos seus comentários se vocês gostam de vídeo como esse de reação. Deixa aqui nos seus vídeos no comentário se vocês gostam de vídeo de lava-féria e tudo que não preste. Comenta aqui que eu vou estar postando para vocês. Tá bom, gente? Me marca também nos vídeos que vocês querem que eu faça reação. Que eu estou reagindo aos vídeos. Viu? Olha só. Olha que trabalho lindo, minha gente. Começa a limpar. Muito top. Olha que paciência, né, minha gente? Olha pra isso. Agora eu só vou ficar admirando. Pode ficar admirando. Assistindo esse vídeo. Admirando. Sem falar. Contei uma reação para os vídeos dele. Meu Deus do céu. Olha pra aí, coisa linda. Tem gente que não tem paciência, gente. Eu já vi pau do louco aqui e não tem paciência para fazer essas coisas do jeito que ela faz. Aquele cuidado. Não, me faz assim. O sangue vai. Jarra sangue para cima. A cliente entra em pânico. A cliente entra em pânico. E a pau do louco. Pera aí. Estou terminando. Estou terminando. Quando faz assim. O sangue jarrando, jarrando. Aí o canal no YouTube pega. Desmonetiza. Sabe? Então assim, gente. Tem que ter paciência, minha gente. Tem que ter paciência nos procedimentos. Não vai fazer o procedimento de qualquer jeito nos clientes de vocês. Tem que fazer devagar. A mesma coisa quando vocês fazem a cutilagem para quem está iniciando, né? Tem gente que quando está iniciando já quer terminar logo. Aí começa a jarrar sangue. Tirar bife, 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 bife. Gente, não é assim não. Pela misericórdia. Vocês têm que saber que você está lidando com o ser humano. Tá entendendo? E você também é ser humano. Você tem que colocar no lugar do outro ser humano. Tá entendendo? Então faça devagar. Aos poucos que está começando, né? Gente, lembrando para vocês do evento que vai acontecer agora, quarta-feira. Dia 27 de outubro, às 19 horas, vai rolar um evento ao vivo e gratuito onde eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que eu aprendi lá em Dubai sobre unhas. Então se vocês querem aprender unhas se vocês são manicures se vocês querem ser manicures vocês têm que estar presente nesse evento para ficar atualizadas nesse mercado. Tá bom, pessoal? Nunca pode ficar para trás. O link está aqui na descrição. Vai lá se inscrever que vale muito a pena mesmo. Aproveita que o conteúdo é gratuito. Eu amo coisa de graça, minha gente. Te amo. Ué, ué, ela está desencravando. Chega, bora ver, bora ver. Ué, 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 ué. Ué, minha gente, ué. Muito profundo, né? Ué, bem devagarinho, ué. E ela vai ficar conversando com a mulher, ué. Eu duvido tu ver uma gota de sangue sair aí desse dedo. Duvido, minha, duvido. Não sai nenhum. Sai de jeito nenhum. Não sai mesmo. Olha como ela vai tirar essa espícula. Olha só como ela vai tirar. Olha só como ela vai tirar. Aquela delicadeza, aquela paciência. Tem gente que vai falar assim, ó. Aí eu saio. Mas é, minha gente, eu falo a verdade mesmo. Olha, gente, tem gente que não tem paciência, ué. Tem gente que não tem paciência. Tem que ter paciência, ó. Bora lá. Olha lá. Olha ela tirando, olha. Pode. Olha, bora lá. Menina, minha boca enche de água automaticamente. Rebeca! Rebeca! Oi. Traz água pra mim, minha filha. Por favor. Não, aqui tem na minha garrafinha. Que eu tô assistindo aqui o negócio. A minha boca tá sentindo água. Minha mãe deve estar montada de beber água. Olha, gente. Olha só. Menino, é bem profundo, né? A unha tá bastante encravada mesmo. A gente pode ver que a unha tá bastante encravada na lateral. Eu ainda não assisti esse vídeo. Obrigada. Obrigada. Gente, eu não assisti esse vídeo. É reagindo 100% o mesmo vídeo. Eu não assisti esse vídeo. Tem gente que assistiu o vídeo e me disse, gente, eu vou fazer reação de vídeo. Cara, mas já assisti o vídeo. Pra mim não tem graça, não. Eu quero assistir agora com vocês. Aqui, ó. Pegou o vídeo. O pessoal me mandou o link. Eu peguei o vídeo. Tô assistindo agora com vocês pra assistir agora. Entendam? Eu reagi de verdade. Não é fingir que tá reagindo, não. Olha. Minha, tá bem profundo. Olha, gente, como ela faz devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Olha, eu já pego os macetes com ele. Eu fico assistindo pra pegar os macetes, minha filha. Eu acho que pensa que não. Ah, com certeza, minha filha. Tu acha que não? Tu acha que eu assisti os vídeos dela pra quê, minha gente? Só pra assistir? Pode assistir? Porque só porque eu acho satisfatório é negativo. Eu assisto, minha filha, pra aprender também, minha filha. Olha, bora ver. Gente, é muito grande. É muito profundo. É muito grande, muito profundo. Olha, ela vai devagarinho. Gente, devagarinho. Olha, 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 olha. Que paciência, gente. Que paciência. Agora ela vai cortando. Cortou na lateral. Gente, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Ela desencravou a unha dessa paciente. É um descravamento muito profundo. Né? E, normalmente, quando a gente desencrava uma unha tão profunda assim, que tá muito encravada, às vezes é inevitável não sair sangue. Às vezes realmente sai sangue mesmo. Mas ela fez esse procedimento sem tirar sangue. Ela não tirou sangue dessa unha. Olha só, que top. Ela só fez limpar ali, que saiu uma besteira na lateral. Mas, cara, tem muita gente que faz esse tipo de procedimento. Que ela tem o maior cuidado do mundo. E vocês viram o como é profundo, né? Como foi profundo esse encravamento. A unha realmente tava muito profunda, encravada. Então, geralmente, quando a gente vai fazer, puxar, na hora de desencravar, quem é podóloga, acaba realmente tirando sangue, dependendo da profundidade e de quanto a unha tá grudada na carne da clínica, na pele. Então, às vezes, realmente acaba saindo sangue. Mas a técnica que ela usa, ela usa uma toda delicadeza, uma forma tão, sabe? De fazer que até um procedimento que eu digo, não, vai sangrar. Que eu tava vendo ali num momento, né? Que eu não achava que era tão profundo. Eu, depois, no final, dizia, não, vai sair muito sangue. E não saiu nada. Não saiu nada, sabe? Então, assim, palmas pra ela! Gente, vai assistir esse vídeo completo lá, com a voz de fundo dela aqui. pra vocês verem como ela tem uma voz bem suave. Vai assistir os outros vídeos dela lá no canal dela, que é show! Top! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo que todo mundo quer, muito importante. Então é isso. Tchau! Beijo! Fui, meu povo!